Oi gente, oi divas do grupo É isso As vezes eu fiz vocês, Evana Uma mordidinha sexy, vai Agora um beijo da Daiane e da Natal Isso eu quero ver Olha o cabelo, olha o cabelo na cara Tira esse cabelinho na cara Joga na cara dela Joga na cara das crianças Vocês vão trocar, trocar? Tira o cabelo Vai, vai Vai, vai Partiu pro cair Gente, qual é? Vou pegar minha melhor amiga A melhor coisa do mundo, né? Tem que cuidar melhor do dedo Tem que cuidar melhor do dedo Tem que cuidar melhor do dedo Pensa Vira Bunda Uau Uau Tá gravando Vai logo Vídeo 30? Vídeo 30? Vai lá Partiu Forte Forte pra dar sorte Bora, bora Tchau 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 Obrigado.